O galo da viola, o galo cantar Vamos dançar separado Vamos dançar separado, já disse sim Tipo, vara de família separado Vara de família separado Vamos dançar separado, já disse sim Tipo, vara de família separado Vara de família separado Vamos dançar separado Vamos dançar separado, eu pra lá, você pra cá Onde está descompassado, o melhor é se soltar Nada de passo pesado, grudadinho e pensar Vamos dançar separado Eu pra lá, vem comigo, vai Vamos dançar separado, já disse Maria, sua filha Tipo, vara de família separado Vamos dançar separado, já disse sim Tipo, vara de família separado Vara de família separado Vem, não dança, quer ganhar Criança, se não dança, não vai acertar Eu reconheço e pago o preço do DNA Mas, como dizia o juiz, cantando no país De belo, peixe no trono Dança separado Vamos dançar separado, já disse sim Olha, família na mão Vamos dançar separado, já disse sim Olha, meu bem, querido Meu bem, querido Meu bem, querido Meu chavó Não sei viver Por quê? Sem ter você No início do meu Meu coração Pra te abrigar E dar a paz E quanto mais E quanto mais Do que você Um dia possa imaginar Meu bem, querido 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 Obrigado.